O veículo Passat foi encontrado pela polícia militar em uma propriedade rural às margens da estrada boiadeira, praticamente ainda no perímetro urbano, podemos dizer assim. Está bastante odiadinho o automóvel, mas não importa. O que importa, com toda certeza, é que este veículo é a ferramenta de trabalho de um cidadão honesto e honrado. Aí, larápios levaram na mão grande e depenaram partes do carro. Recebemos a informação de que o veículo furtado na noite de ontem estava abandonado aqui na propriedade rural. As equipes deslocaram e vieram e constataram que se tratava do veículo furtado na noite de ontem. Em observação ali, conseguimos ver que os meliantes levaram alguns objetos do veículo, sendo a bateria, o estepe do carro, o que é uma prática comum de hoje em dia. Olha, eu acabei de dizer que o automóvel, com certeza, é a ferramenta de trabalho de um homem honrado e trabalhador. Ele acaba de chegar aqui, entendeu? Então, eu estava saindo duas e meia da manhã, porque eu tenho um caminhão também, né? Que quinta-feira também, parece que foi o furto, mesmo tempo sumiço. Era uma e meia da manhã, conseguimos recuperar o caminhão. Lá na saída de Piabiru, ali no Poço Corujão. Isso na quinta-feira à noite? Na quinta-feira, era duas e meia da tarde que ele saiu para carregar lá na Coamo. Ele foi furtado ou tomado em assalto, o caminhão? Então, a gente ficou assim, o caminhão recuperemos, né? Aí o motorista também, acho que deu um branco nele, também não lembra. Aí o caminhão está agora, duas horas da manhã, ele saiu hoje para entregar essa carga, né? Que é em Toledo, em dois irmãos. E eu estava saindo de casa, aí a hora que a minha cachorra começou a latir, latir, latir. Aí eu saí lá para fora para ver. Aí nisso o cão já não viu mais o carro lá fora. Isso hoje? Hoje de madrugada. Rapaz, como é teu nome? Jair. Hoje eu ia, vamos se benzer, rapaz. É. Na quinta-feira furtaram levar o teu caminhão, o empregado não sabe explicar muito bem o que aconteceu. Deu, de repente, umas profundas amnésias nas memórias dele. E agora leva o teu carro para... E agora acontece levar o carro também. Mas graças a Deus, ambos recuperados dos malhos dos menores, né? Amém, graças a Deus. O que você visualizou ali? A gente já pode ver de bate-pronto que levaram a bateria e o step. É, bateria. Pelo menos só a bateria e o step. Nem vi se tem o step. Não levaram o step. Levaram. É, muito pouca coisa. Bem. Mas graças a Deus o carro que é o principal. Tá aí, tá aí, tá aí. Como a gente diz, dos males os menores. O caminhão, veja, nós nem sabíamos. Ele foi furtado na quinta, foi recuperado. Agora, nessa madrugada de segunda, furtaram o passado. Graças a Deus, a polícia localizou aqui na propriedade rural abandonado. Porém, faltando algumas peças, bateria e esterpe. Tá nas mãos do seu legítimo proprietário.